Hoje vamos falar sobre um ator que sumiu da TV após uma grande polêmica. Trata-se do ator José Maier, que está no ar na reprise de A Favorita da Globo. José Maier está longe da TV desde 2017, quando interpretou o vilão Tião Bezerra em A Lei do Amor. Ele se envolveu em uma polêmica na emissora global após denúncias de assédio contra uma figurinista da novela. Ele assumiu a culpa em 2017 e foi desligado da empresa em 2019. Maier abandonou a carreira e sua demissão encerrou uma relação de trabalho de 35 anos. Atualmente o ator vive entre sua casa na Barra da Tijuca, bairro nobre da capital carioca, e um sítio em Itaipava, região serrana do estado do Rio de Janeiro. O escândalo não interrompeu seu casamento de mais de 50 anos com a atriz Vera Fajardo. José Maier iniciou na Globo em 1983 e participou de mais de 40 obras, entre novelas, séries e minisséries. Nos folhetins ele se destacou por interpretar personagens pegadores que se envolviam com várias mulheres. No ar em A Favorita, Maier se mantém presente na TV aberta e na paga justamente por causa das reprises. Ele voltou ao horário nobre no começo da pandemia de Covid-19, quando a Globo reprisou Fina Estampa 2011. Estão com saudades do José Maier na TV? Comente a notícia e deixe seu like.